Um alô Mega Colorado, um alô Vila Novense a você ligado, a você conectado no FM 90.7 da rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Muito bem pessoal, onde estou agora? Olha, estou em Catanduva, interior de São Paulo, onde daqui a pouquinho o Vila Nova vai chegar aqui no hotel. Aqui no hotel eu estou de frente à concentração do Vila Nova para o jogo contra o Novo Horizontino. O Vila que viajou na quinta-feira, vulgo ontem, viajou, chegou em São José do Rio Preto, pousou lá, ficou por lá mesmo. Hoje pela manhã treinou lá no CT do Mirassol e após o almoço vai chegar aqui em Catanduva para o hotel aqui, o hotel Ibis. Vai ficar aqui no hotel Ibis e aí sim entra em concentração para a partida contra o Novo Horizontino. Eu estou hospedado no mesmo hotel que o Vila Nova, vou trazer todas as novidades, vou fazer aquela cobertura marota em cima do time do Vila Nova. Está previsto o time colorado chegar aqui no Ibis após o almoço, ali entre as duas, três da tarde. Então fiquem ligados na nossa programação da Rádio Band News que vocês vão ficar ligados aí em tudo que envolve o Vila Nova, principalmente na sua chegada aqui ao hotel. Então a logística do Vila Nova foi basicamente essa, vai passar por algumas cidades aí no interior paulista. Passou por São José, em seguida nesta manhã passou lá por Mirassol, depois Catanduva. E aí no sábado partiu Novo Horizonte, onde o Vila Nova encara o Novo Horizontino no sábado, às 5 horas da tarde, lá no Jorge Ismael de Biasi. O Jorjão, partida muito importante. Hoje o Novo Horizontino é o líder com 40 pontos, o Vila é o quarto colocado com 39, mas a depender de alguns resultados negativos ali de Santos e Mirassol. E lógico, com a vitória do Vila, o Vila pode sim ser aí o líder da competição já nesta rodada. O Vila Nova vem surpreendendo demais, 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 vem fazendo uma boa Série B, inclusive o Vila vem embalado aí por três vitórias consecutivas. O Vila primeiro, nesse turno, começou o retorno, na verdade, perdendo para o Guarani. Em seguida, se reabilitou, vencendo o Sport por 2x0 lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Viajou até Ponta Grossa, onde bateu o operário de virada por 3x2 e, também dentro do Onésio, perto do seu torcedor, venceu o América Mineiro por 1x0. Um golaço do Eric Davis. Bom, pessoal, vou trazer aqui para vocês o que pode ser a provável escalação do Vila para sábado. Tudo pode mudar, porém, essa é a provável escalação do Vila Nova para sábado, tá? Uma base muito bem sólida comparada ao último jogo. Podemos ter uma alteração ali, que, lógico, é a volta do Cristiano ao time titular. Segue aí o time, o provável time do Vila Nova para encarar o Novo Horizontino. O goleiro é o Denis Júnior, na lateral direita o Elias, a dupla de zaga montada com o Ralf e James. E, na esquerda, a sensação do momento, o panameu Eric Davis. Já no meio ali, o Cristiano voltando de suspensão automática, cumpriu suspensão contra o América lá no Oba. Naquela vitória, Cristiano, então, voltando ao meio campo do Vila Nova. Ao lado dele, Arilson ou João Vitor, tá? O Arilson e o João Vitor vão brigar aí por essa vaga no meio campo do Vila. Então, Cristiano, Arilson ou João Vitor. E, na armação, o incontestável Igor Henrique. Já no ataque, três jogadores. Aberto pela esquerda ali, o Alisson. Centralizado, homem de referência, o Henrique Almeida. E, pela direita, o Júnior Todinho, tá? E, lembrando, estamos aqui na concentração do Vila Nova, onde tudo vai acontecer antes do jogo. E eu vou trazer tudo pra vocês aqui, principalmente no canal do YouTube da Band News Goiânia. Que, claro, é o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, lembrando a logística do Vila, pousou em São José, treinou em Mirassol nesta manhã. Após o almoço, vem para Catanduva, onde eu estou. E aí, sim, vão encontrar todo mundo, vão encontrar todos os jogadores e toda a delegação do Tigrão, beleza? A gente vai se falando aqui, através do canal da Band News Goiânia. E é isso. Tamo junto. Não se esqueça de deixar o seu like. O like da Seras do Esporte é da Like Móveis. E se inscreva aí no nosso canal. As informações do Vila Nova são sempre em nome de Clínica Ato. Agora com o Hospital Tempo Integral, em Senador Canedo. O Hospital Tempo Integral, em Senador Canedo, em Senador Canedo.